Chevetão! Vem pra cá! O que porra? Pele! É, já começou daquele jeito, né? Claro! Rico! Você tá bem, mano? Pois dá, dá! Você tá com saúde? Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, tia! Vem, vem! Devagarzinho, peraí! Eita! Oh! Foi sem querer querendo! Mentira! Quieta, danada! Dá pra me soltar, por favor? Não vai dar, não! Que não vai dar, pá! O procedimento é muito simples! Olha quem tá aqui, ó! O Bambi! Enganja o rabo do Bambi! Aí, eita! Oh, o bicho! Eita! Bicho saiu vazado com o... Vem! Eita, velho, ó! Maluco! Olha esse carro, velho! Uma Lamborghini laranja! Cala a boca! Vai dar merda! Vai dar merda! Nossa, velho! É carro voando com um viadinho, Tem um cara voando também! Passou um cara voando aqui, velho! Espera aí que eu vou pro replay pra vocês verem! Ai! Esse é o rico, velho! Bicho não tem limite! Esse jogo é só por Deus! Na perninha! Puxa! Na cabecinha! Na cabeça do Bambi! Puxa! Senta que lá vem a... Demência! Isso aqui, velho! Baixou a viadiça! Eita, galera! Break dance com o Bambi! Olha aí, moleque! Olha isso aí! Que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu! Ele vai embora, ó! Vai lá pro mato com a mulher! Pistadura! Ó! Sumiu na moita! Que viagem é essa, velho? Ô, Rico! Você tá, hein? Tá sem limite, né, velho? Você tá grosso! É, velho! Vejam só! Olha o que eu vou aprontar! Hehehehe! Tem duas motocas aqui, ó! Prende uma! Esse gancho aqui, velho, é o poder! Ok! Vamos colocar duas aqui, galera! Ô, tiozão! Segura aí, hein, velho! Segura aí que a moto vai, né? Vai dar um grau aí! Faz isso comigo não, velho! Ativo e puxa o gancho! Ó! Tá saindo da chave, porra! Vem pra cá! Ó isso aí, ó! Terminou de matar! Pô, sua insana! Sai daí! Assassinou o velho ali, pô! Vem cá! Por favor, não me machuque! Eu vou te machucar só um pouquinho, só! Só um pouquinho! E o carro tá descendo, ó! O carro tá com vida! Eu não lembro disso aí, não! Gancho! Aqui! Gancho! Aqui também! Gancho! Mais um! Treta! Puxa! Segura o grosso! Que delícia, cara! Ai! Vamos nessa! Vira o grosso! Tá igual! Vai lá! Eita! 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 O carro piruleta! Segura! Segura o carro piruleta, moleque! Tô na água ainda! Pô, pô, pô! Sai, sai, sai! A coisa não tá legal! É, não tá não! Você nos inspirou a tomar de volta o nosso país! Viva a revolução! Agora quieto! Por favor! Chato pra caralho! Galera, galera! Vejam só! Olha o que eu vou tramar, ó! Olha a barbaridade! Eu vou montar aqui um bafo de nitro! Como? Aí coloca mais uma aqui! Isso! Olha isso aí, ó! Olha como o cara tá, ó! A cara dele sumiu! Ih! Vai da merda! Vai! Não! Que? Ah, mano! Pera aí! Não consigo me soltar! É, a senhora capotou! Uou! Uou! Bora! Vamo lá, Rico! Que isso, que isso aí! Nossa! Essa moto não tem limite! Eu tô louco! Eu vou colocar a bombinha aqui, ó! Né? Naquele lugar, ó! Ó! Aí, ó! O Rico ainda ri o danadão! Esse jogo, mano, a zoeira come aqui, véi! Meu Deus do céu! Sobe na moto! E aí, mano? Não dá não? Porra, vai andar pra subir na moto, galera? E agora? Ah, então vai assim mesmo! Puxa! Ó isso aí, ó! Ó, ó! Pera aí, pera aí, pera aí! Breca aí, breca aí! Tem uma vaca aqui, ó! Ó o tamanho da teta, ó! Cheio de leite! Vou colocar isso aqui! Ó, vaquinha! Tá comendo aí, é? Então sente o grosso! Que? Seria melhor ter ido ver o bag! Sai daí, tia! Sai daí, tia! Ela vai peidar aí, meu! Aí, ó! Sai fora, mano! Segura o grosso aí! Ó o tanto, ó! Ó! Eu vou passar ar! Eu vou passar o raião! Quero nem saber! O que que tá acontecendo aqui, velho? Isso aqui, ó! Ó! Guys! Vejam só a vaca! Fritando no asfalto, ó! É agora! Olha lá, galera! Eita! Maluco! Olha isso aqui! Uma vaca com bamba e com carro subiu! Subiu igual pipa, velho! Sumiu no mato! Esse rico tá sem limite! Pera aí, pera aí! Sai daí, velho! Sai daí! Bora! Ah, não quero mais, não! Bora, rico! Uou! O que é isso aí, mano? Ninguém respeita os bichos? Ah, é? Vaquinha! Sai daí, vaquinha! Eu vou salvar ela, velho! Ela tá em perigo! Vem cá, vem cá! Aí, ó! Tá salva, tá salva! Vai lá, tá salva! Salvei a bicha! Nada vem! Vai lá, Maria! Vai lá, Maria! Rota a carcaça! Vai lá, Maria! Vai lá, Maria! Vai lá! Ô, seu BR! Sai daí! Vai subir! Pera, pera, pera! Subiu, subiu, subiu! Vá lá! Vamo nessa aí, co! O bicho não tem limite, velho! Ó! Ô, tiozão! Sai daí, mano! Ou! É melhor sair! Eu não saí, eu senti o grosso! E aí, mano? Ixi, é um tiro! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Aqui é a central! Responda! Por que ninguém responde? Terminou de matar! Abre caminha aí! E aí, tiozão! Você cresceu desde a última vez que a gente se viu! É, o grosso também cresceu! Ah, morre! Tiozão virou pólvora, velho! Sumiu, bicho! Vamo nessa! Puxa! Não assim não! Eita! Rico devagarzinho! Ó, ó! Vamo nessa! É, deu errado! E aí, Felipão? E a seleção brasileira, cara? Eu tô de saco cheio! Quem você pensa que é? Eu sou o rico, mano! É? Pera aí, Felipão! Pera aí, Felipão! Eu vou lançar a sua linguiçinha! Alguém! Me ajude! Galera, presta bem atenção naquele gancho ali, ó! Ó, ó! Quietinho, fica a parada aí, pô! Aê! Na testinha! Agora na carequinha! Isso! Aê! Será que vai? Vai lá, Felipão! Cadê, cadê? Sumiu! Opa! Pera aí, pera aí, pera aí! Vamo chegando aqui, ó! Parece que está tudo certo com você, não? Hora do banho! Tá vendo o cheirinho de... Tabaco! Que delícia, mano! Sumiu no oceano! É aqui, ó! Tô aqui, vacila! Vem cá! Freia! Freia! E aí, velho, de boa? Tá salvo? Você é o cara, Rico! É, eu sou o cara! Só vê ele aqui, ó! É nóis, mano! Calma aí, calma aí, calma aí! Sai, sai, sai! Melhor ideia que tive hoje! Só cachaça! Perdeu! Passa aí, mano! Por sua senhora! O cara capotou! Bora! Ui, mas é um BR mesmo, ó! Ó, não acerta um tiro, ó! Cadê aí, seu mula? Toma, vacilão! Toma! O que tá acontecendo aí fora? Respondam agora! Não vai dar, não! Aviões? Eu quero esse aqui, o grandão! Esse mesmo! Galera, vai dar merda! Ah, se vai! Eu não quero nem ver! Chegou! Tá caindo muito o frame! Tá pegando fogo o Play 4! Ajuda o maluco que tá doente! Eita, olha essa cagada, ó! Eita! Nossa, as peças voam, velho! As peças voando! Que isso? Olha só, olha só, olha só! Tira no selfie, ó! Ó, os cara tá aí! Pera aí, tira a selfie do oco, então! Vai ver a na motoca, moleque, ó! Ó, fritando, fritando, fritando em pneu! Tá fritando em pneu! É, fritou o Rico também! Tal do mula! Ah, não tem graça, Rio! Ah, só um pouquinho! Bem mansinha! Pera aí! Vai! Foi! Esse aqui, galera, é o lança danada! Aí, ó! Ó! Galera, vou nessa! Justiça os três, aí não tem limite, não! Esse jogo é só por Deus! Pera aí, pera aí, pera aí! Esse Rico, mano! Bicho, é grosso! Eu vou nessa, galera! Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!